Oi, meu nome é Jéssica Caetano Santos, faço comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pela UFIC, Faculdade de Informação e Comunicação aqui da UFG. Minha pesquisa é BTS Internet, um estudo sobre como o grupo merece a relação dos seus fãs. E meu objetivo principal é entender como o grupo sul-coreano BTS consegue estabelecer uma relação com seus fãs, como se dá esse processo, por qual meio e o que o almeja. Desta forma, busco compreender não somente o comportamento do grupo em si no meio digital, mas também seus fãs brasileiros traçando um perfil. Ao longo dos meus estudos, utilizei principalmente a teoria das mediações propostas pelo autor Jesus Martim Barbeiro, que me ajudaram não só a traçar essas reflexões, mas também de entender como se dá essa relação e como que ela afeta positivamente para o sucesso do grupo.